Fernando, bom dia. Rafael Arruda do Portal Super Esportes. Gostaria que você se apresentasse para o seu torcedor, falasse sobre as suas características de jogo, qual posição prefere jogar e as expectativas para essa temporada, né? Cujo principal objetivo do Cruzeiro é a conquista do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado e um abraço. Bom, meu nome é Fernando Canezinho, tenho 29 anos. Minhas características é... gosto de carregar a bola, tenho um bom passe e tenho um bom condicionamento físico também. Bom, acredito que o acesso esse ano é um dos objetivos do clube, mas primeiro temos que pensar no mineiro e quero estar preparado o quanto antes para poder estar disponível para o elenco. Canezinho, tudo bem? Seja bem-vindo ao Cruzeiro, Belo Horizonte. Paulo Azeredo teve o Horizonte. Nas últimas temporadas você não foi titular no Atlético Paranaense, né? Mas teve um bom número de jogos. Como é que você pretende aqui no Cruzeiro assumir essa titularidade e contribuir também para o time Celeste, uma temporada tão importante aí de volta à Série A do Campeonato Brasileiro? Obrigado. Cara, é verdade que eu não joguei muitos jogos como titular no Atlético. Tive bons momentos lá, acredito nisso. Mas aqui eu venho, começo uma nova história, tenho meus objetivos aqui no clube. Espero poder atingir um grande nível e ter uma boa sequência aqui e poder ajudar o clube da melhor maneira possível. Ayrton Luiz, Portal, Deus me diga. Canezinho, você fez duas temporadas no Atlético Paranaense depois de uma carreira construída na Bélgica, né? E você chegou lá em Curitiba por meio do Paulo André, né? Até que ponto o fato dele também estar no Cruzeiro agora pesou para a sua decisão de jogar no Cruzeiro? E como você acha que pode se encaixar no esquema do Paulo Pesolano? Você tem um jogador versátil que pode atuar em várias posições ali do meio campo. O time hoje tem uma carência ali pelo lado direito ofensivo. Você se encaixa nessa função também? Muito obrigado. O fato de eu ter escolhido o Cruzeiro é pela grandeza do clube. Acho que todo profissional sonha em jogar num grande clube. E por isso eu tomei essa decisão. E, cara, primeiro eu espero estar bem fisicamente, me preparar bem para estar disponível para o professor. E gosto de atuar como segundo volante, meio armador. Mas o que ele achar melhor e o que eu me encaixar melhor também no sistema dele, na filosofia de jogo, eu vou estar disponível para ele. Tiago Valu, canal Cruzeiro Esportes. Fernando, você é um jogador que tem experiência na Europa, atuou no futebol belga. E falando mais no popular, no torcedor do Cruzeiro, você é um jogador que tem mais características de um meio armador, de um segundo volante, de um primeiro volante. E se você acha que o fato de ter jogado na Europa pode facilitar o entendimento daquilo que pede o técnico uruguaio, Paulo Pessolano, no Cruzeiro. Obrigado. Acredito que pelo fato de eu ter jogado lá, pode ajudar sim nessa filosofia que ele tem, de ter a posse de bola, de organização. Gosto de jogar ali como segundo volante. E, cara, o meu objetivo agora é focar na minha preparação para o quanto antes estar disponível para ajudar meus novos companheiros. Canezinho, seja bem-vindo. Emerson Pancieri, da Rádio Tatiaia. Eu queria te perguntar, você vem de um clube que teve uma temporada muito feliz, né? O Atlético Paranaense, campeão da Copa Sul-Americana, para um projeto que tem esse intuito mesmo, né? De reconstrução, de reformulação de ideias, de conceitos, muito mais que isso até de prestígio, né? A gente percebe isso com o Ronaldo. Como que foi feito esse contato e o objetivo seu mesmo aí dentro de um clube que tem toda essa expectativa, principalmente do torcedor, de retornar a Série A do Campeonato Brasileiro e galgar passos maiores, inclusive, em Copa do Brasil? Como é que você enxerga e encara toda essa responsabilidade, Canezinho? É verdade que é uma grande responsabilidade, ainda mais sabendo da grandeza do clube. É verdade que lá no Atlético a gente tinha um grupo bem forte, tanto é que a gente conseguiu mostrar isso conquistando o título da Sul-Americana, mas agora aqui no Cruzeiro são novos objetivos. Tenho certeza que todos que estão aqui sabem da responsabilidade, sabem da grandeza do clube. E acho que o mais importante é a gente colocar de volta o Cruzeiro onde ele realmente merece estar, que é na Série A do futebol brasileiro. Canezinho, Súlio Massilva, da Rádio Inconfidência e da Rede Minas de Televisão. Como é que você vê essa concorrência no meio-campo do Cruzeiro? Óbvio que você estava acompanhando o time, mesmo estando no Atlético Paranaense, quando se iniciou as negociações. Como é que você vê essa concorrência para que você também possa implantar ou ajudar o Cruzeiro nessa empreitada de subir para a Série A? Cara, eu espero que seja uma concorrência sadia aí. Já vi que temos aqui jogadores de muita qualidade. E eu espero somar, né? Espero somar, poder ajudar o clube de alguma forma. E, como eu já falei, de estar o quanto antes preparado para poder ajudar meus novos companheiros. Olá, Canezinho. Paulo Galvão, do Jornal do Estado de Minas. Eu queria te perguntar o que foi apresentado para você para te convencer a aceitar essa proposta do Cruzeiro. E também qual é a importância do Ronaldo, de o Ronaldo estar assumindo o futebol do Cruzeiro, para que você dissesse sim a esse convite. Obrigado, um abraço. Eu vim conversando com o meu empresário. Ele me apresentou algumas possibilidades. Mas, quando ele me falou do Cruzeiro, e a gente sabendo da grandeza do clube, eu vi na coletiva do Michael que ele falou que não é a proposta e sim o propósito. Então, acho que ele já respondeu essa pergunta. E acredito que seja isso, né? Todos que estão aceitando vir para o Cruzeiro sabem da responsabilidade. acredita no projeto e eu sou mais um desses que acreditam e quero estar pronto para esse novo desafio. E em relação ao Ronaldo, a gente sabe da importância desse ícone do futebol mundial. Então, ele estando por trás do projeto, acredito que deu um respaldo para a gente. Mas, a gente sabe que é quem vai estar ali dentro de campo que vai fazer acontecer todo esse projeto. Calezinho, Josias Pereira, do Jornal Tempo, da Rádio Super. Seja bem-vindo a Belo Horizonte. A gente pega as suas estatísticas, né? A gente consegue confirmar que você não conseguiu se firmar dentro do Atlético Paranaense, um elenco muito competitivo. E agora você vem para o Cruzeiro. O que que te traz aí de esperança que no Cruzeiro você vai conseguir ser um jogador mais efetivo e vai conseguir também buscar essa titularidade e essa irregularidade que faltou no Atlético Paranaense. Muito obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez ao Cruzeiro. É verdade que números são de extrema importância, ainda mais no futebol atual. Mas eu acredito no meu potencial. Acredito também na filosofia aqui que o clube tem mostrado. Já conversei um pouco também com o treinador aqui para entender um pouco do estilo de jogo que ele gosta. É um treinador que gosta de ter a posse de bola, de construir as jogadas desde lá de trás. Então é uma nova história que se inicia aqui. Espero poder dar o meu melhor e atingir o nível que eu não consegui atingir no Atlético. e estou confiante e espero poder contribuir da melhor forma possível. e ainda assim. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma